E aí turma, marca a página no ar e hoje vamos falar novamente de quadrinhos e tem uns quadrinhos, eu tô trazendo uns quadrinhos top aqui pra vocês mas esse, esse é foda olha aqui, Angola Janga, Marcelo de Salete é um autor nacional esse cara, ele tem uma personalidade muito marcante é um cara muito reconhecido, é um cara premiado no Brasil e fora do Brasil é, eu já li o Cumbi, que é um outro quadrinho dele muito foda e agora tô lendo o Angola Janga, que inclusive eu olhei lá na livraria e eu peguei e dei de presente pra um amigo meu, o Edson do Avi que dá aula aqui de stand-up no Espaço da Comédia também é, é muito lindo cara, olha isso e aí na real foi aqueles presentes assim que eu falei, meu vontade de pegar pra mim, vou dar um negócio mais barato pra ele mas eu acabei dando e depois eu achei na Feira do Livro esse aqui também, num preço da hora então eu peguei também é, cara, é muito foda esse quadrinho esse quadrinho conta a história de, várias histórias em volta da região ali dos Palmares tá, tá, tanto aqui, uma história de Palmares tem vários, existiam vários quilombos ali, quilombolas e também tinham tribos indígenas na região e ele traz capítulos dessa novela, né que muita coisa tá baseado em muita coisa não, tá tudo baseado, claro em realidades do que aconteceu, de relatos que a gente tem e ele traz relatos no quadrinho então antes de cada capítulo tem um trecho de algum historiador algum livro que ele consultou, que ele estudou e tal ó, por exemplo, aqui ó antes desse capítulo ele traz uma crônica de 18 de junho de 1678 tá vendo? antes de começar o capítulo ele traz um trechinho de um livro de história algum livro, de algum relato antigo que fala que deu a percepção pra ele criar esses personagens constituir essa narrativa e gente, como o traço dele é incrível velho, é uma coisa incrível, é muito marcante as histórias são boas, ele traz o zumbi mas traz outras figuras super interessantes traz umas relações fortíssimas desse Brasil profundo aí, né que a gente tem que estamos com marcas até hoje é muito maravilhoso, cara Angola Janga, tô apaixonado Marcelo de Salete é um cara extremamente respeitado e tem muita personalidade é muito forte o trabalho dele dá uma olhada e é uma forma divertida de você estar estudando e se aproximando dessa história do Brasil que é uma das mais importantes, com certeza que a gente tem, né a história do zumbi, de palmares dessa resistência que tem cara, é ridículo, né o Brasil é o último país do mundo a parar de escravizar africanos, né, cara foi tipo, é uma coisa absurda e aí depois o pessoal não entende porque que é, é tem cota, né e essas coisas é de fuder enfim mas fica aí a dica Angola Janga Marcelo de Salete leitura maravilhosa quadrinho incrível dá vontade de ler devagarzinho assim, porque ele vai criando um suspense de cada ação tem toda a trama, cara assim dos caras querendo chegar nos palmares e invadir os quilombos e relação de pessoas que foram escravizadas mas depois fugiram e estão no quilombo mas tem uma relação ainda com algum homem branco ou mesmo com algum indígena então tem um laço afetivo mas ao mesmo tempo vai entrar em guerra contra aquele povo é uma coisa assim que não é deu pra ver que ele teve trabalho pra fazer isso aqui sacou? que ele se esforçou não foi feito assim nas coxas e não é uma narrativa óbvia também que é uma das coisas eu acho que mais difíceis de fazer enquanto autor, né muito legal fica a dica aí desse quadrinho foda do Marcelo de Salete falou? esse é o Marca Página deixa seu like aí faça seu comentário eu adoro trocar ideia com vocês e puder, pô compartilha aí a dica de leitura com seus amigos seus amigos seus familiares se inscreve no canal ativa as notificações e até o próximo vídeo eu sou o Fabio Lins tchau